Se você quer estudar comigo, link dos meus cursos na descrição aqui, curso pandeiro fácil com 61 elevadas, tem músicas indicativas para você estudar, aulas com metrônomo, play along, um grupo exclusivo de estudos, muita coisa legal. Se você quer aprender mais também sobre ler a partitura, tem o curso de leitura rítmica do zero também, e também tem o curso timbal fácil com mais de 25 elevadas de timbal para vocês. Então, bora lá. A lição 3, a novidade que vai aparecer, nada mais é do que a colcheia. Como assim a colcheia? A colcheia vale meio tempo da semínima. Então, por exemplo, se a semínima vale, vamos pensar em dinheiro, que é mais fácil. Se a semínima vale R$ 1,00, a colcheia vai valer exatamente R$ 0,50. Então, pensando dessa forma, nós vamos colocar o exercício número 1. Então, ele fica, vamos colocar tudo em tata, ou melhor, em ti-ti. Beleza? Então, a colcheia, nós temos que cantar duas em cada tempo. Então, 1, a fórmula de compasso está em 4 por 4. Então, 1, 2, 3, 4. Pausa. Pausa. Conseguiu entender? Nesse caso, nós vamos duplicar o tempo. Então, a semínima. 2, 3, a colcheia. 1, e, 2, e, 3, e, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 1, e, 2, e, 3, e, 4. E, no caso, a mínima, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é mínima. 1, 2, 3, 4. A colcheia. 1, e, 2, e, 3, e, 4. Essa é mínima. 1, 2, 3, 4. Essa é mínima. 1, 2, 3, 4. A colcheia. 1, e, 2, e, 3, e, 4. Sacaram? Bem simples, né? Então, agora, vamos fazer o exercício número 1. Já começando com... Melhor, vamos voltar para o andamento a 60, né? Para ficar fácil e todo mundo conseguir entender. Bora lá? Bem simples. 1, 2, 3, e, 4. 1, e, 2, e, 3, e, 4. 1, 2, 3, 4. 1, e, 2, e, 3, e, 4. 1, 2, 3. Pausa. Mão esquerda. 1, e, 2, e, 3, e, 4. 1, 2, 3, e, 4. 1, e, 2, e, 3, e, 4. 1, 2, 3. Pausa. Simples, né? Agora, vamos para o exercício número 2. Nós vamos, agora, estudar a mesma coisa, só que vai entrar a mínima nesse caso, tá bom? Então, vamos lá estudar isso. Bora lá? Exercício número 2. Fazendo já a leitura no andamento a 65. Estou bem em 4. Vamos lá? 1, 2, 3, e, 4. Mão direita. Fácil, né? Agora, o exercício número 3 já entra em acentuação, com as cocheias. Então, agora, começa a complicar um pouco, tá? Então, agora, que é o momento que a gente vai começar a estudar de verdade. Então, vamos lá. O exercício número 3, acentuação, ela vai estar dentro da semínima, né? No primeiro compasso. No segundo compasso, ela vai estar só no quarto tempo, na semínima. O terceiro compasso, ela entra no tempo 2 e tempo 4, ainda na semínima. E o quarto compasso vai acentuar todas as cocheias. Então, no caso, vamos começar, né? O compasso número 3. Ti, a, ti, ti, tá, ti, ti, tá. O compasso 4. Beleza? Pode, lembra de colocar a baquenta em 90 graus, tá? Isso é muito importante. Principalmente para definição de notas, beleza? Então, vamos lá. No começo, exercício número 3. Vamos fazer o andamento a 70 agora. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Pausa. 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 Legal, né? Gente, esses exercícios ajudam demais. Principalmente para você adquirir precisão no metrônomo. Dá uma controlada na ansiedade. Eu, por exemplo, que sou mega imperativo e ansioso. Esses exercícios me ajudam demais. E também vão te ajudar a, no caso, né? A ganhar precisão, principalmente na hora de gravar, tá? Então, é muito importante vocês... Esse tipo de estudo. E se algum dia, né? Precisa cair num estúdio e o produtor estiver lá com a partitura. Vocês já estão com todos os exercícios e técnicas em dia. Não precisa ficar olhando, estudando em casa. Basta chegar e ler. Bora lá. Exercício número 4. Também. Uma nova forma de estudo. O exercício número 4 também é a mesma forma do exercício 3. Nós vamos aplicar dentro das colcheias. Bora ler junto. Vou aumentar também a velocidade do metrônomo a 75 BPM. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Pausa. 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 Fácil, né? Cuidado, né? Do compasso 1 para o compasso 2, tem essa colcheia no quarto tempo. Ela confunde um pouco na hora de você mudar. No caso, uma das anotações que eu coloquei na época que eu estudava é esse. 1, E, 2, E. Para eu estar sempre pulsando. Então, é legal você ter isso sempre impresso também para fazer as suas anotações. Beleza? Até porque todo esse PDF é material que eu estudava. Então, desde quando eu comecei. Então, tem todas as anotações minhas. Então, vamos lá. Continuando. O exercício número 5. Agora, o exercício número 5 vai ser... Ah, não. Ainda mantém 4. Não vai ser em 2. Perdão. Então, vamos lá. Vamos aumentar o metrônomo para 80. Beleza? Bora lá. Começando. Exercício número 5. Todos juntos. Agora, eu vou solfejar junto. Beleza? Então, tocar e solfejar é uma maneira legal também. Então, lembrando, né? Onde tem acentuação, tá? Onde não tem acentuação, ti. Beleza? Bora lá. Exercício número 5. Um, dois, três e quatro. Ta, ti, 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 ti pausa. Bem simples, né? Agora, o exercício número 6. Vamos fazer em 2, né? E vamos fazer um pouquinho mais rápido no metrônomo. Beleza? Vamos fazer agora no andamento 85. Dúvidas? Espero que não. Lembrando, né? Se tiver dúvidas ou sugestões, manda aí no chat que estou aqui de olho. Beleza? Então, bora lá. E também, né? É legal. Me fala de onde você é também pra eu saber até onde nós estamos chegando aí com o canal. Isso é bem legal também de saber. Então, vamos lá. Exercício número 6. Começando a 85 BPM. E solfejando também. Tudo em Titi. Até porque não temos mais acentuações agora. Vamos lá? 1, 2, 1, e 2, e Titi, 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 Titi Se você quiser na sua casa, pode sofejar, é muito gostoso também fazer esse estudo. Vamos lá? Começando a 90, exercício número 7. 1, 2. Pausa. Pausa. Outro aviso importante, muito legal, para você que está chegando agora, não repete em mão nesses exercícios. A ideia desse exercício é a independência. Se você quer estudar comigo também, link dos meus cursos na descrição, vale lembrar também. E é apenas isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal também e deixa aquele like nessa live também que vai ajudar demais. Bora lá para o exercício número 8. Vamos fazer o exercício número 8 a 95 BPM. Bora lá? Então, 1, 2. 1, E, 2, E. E aí, conseguiram fazer comigo? Espero que sim, hein? O exercício número 9 agora. Agora, no 9, já começa a entrar as acentuações. Então, o 9 já começa a ficar bem legal. Opa, deixa eu colocar aqui em uma posição legal. Bora lá? Exercício 9. Nós vamos ter acentuação no terceiro e no quarto compasso, apenas na semínima. Então, bem fácil também. E a velocidade, nós vamos fazer agora a 100 BPM. Beleza? Então, bora lá. 1, 2, 1, E, 2, E. Pausa. Pausa. E aí, foi? Agora, o exercício número 10. Bom, o 10 agora, vamos fazer o andamento acento e 10. Beleza? O 10 agora, a acentuação vai entrar na colcheia. 1, 2, 1, E, 2, E. Pausa. Pausa. Se você quer estudar comigo, link dos meus cursos na descrição aqui. Curso pandeiro fácil, com 61 elevadas. Tem músicas indicativas para você estudar. Aulas com metrônomo, play along. Um grupo exclusivo de estudos. Muita coisa legal. Se você quer aprender mais também sobre ler a partitura, tem o curso de leitura rítmica do zero. Também. E também tem o curso de timbal fácil, com mais de 25 elevadas de timbal para vocês. Aulas com metrônicas.